Fala rapaziada, aqui é o Vê e seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da Semana da Sedução Estratégica. Antes de mais nada, eu preciso explicar pra vocês. Vai ter vídeo toda semana aqui no canal com uma dica estratégica diferente pra você aumentar os seus resultados com as mulheres. Isso aqui não é uma fórmula mágica, não é uma dica pronta, é basicamente uma estratégia pra você saber que ela existe e você utiliza quando você quiser. Isso aqui não vai garantir que você vai ficar com as mulheres, é apenas um detalhe do processo de sedução, mas pode te ajudar. Pode te ajudar a colher algumas informações pra saber se a garota tá afim de você, pode te ajudar a criar coragem de ir lá colocar em prática. Então, mano, usem essas dicas com sabedoria. Vai ter um vídeo por dia durante essa semana e no final dessa semana vai ter uma live onde eu vou compartilhar com vocês alguns conteúdos exclusivos do meu treinamento Assunto Infinito, como estratégias pra você nunca ficar sem assunto, estrutura de conversa, formas de iniciar uma conversa, enfim, vários conteúdos exclusivos do meu curso. De graça, sexta-feira, aqui no YouTube, através de uma live, pra gente poder trocar uma ideia. Hoje eu vou falar pra vocês uma estratégia de conforto, certo? Que significa você utilizar algumas frases, falar algumas coisas que podem fazer com que a garota pense ou fazer com que a garota perceba que está confortável na sua presença, que gosta da sua companhia. Isso que eu vou ensinar pra vocês não é manipulação. Às vezes a garota tá confortável na sua presença, ela tá se divertindo na sua presença, mas ela não percebeu isso, ela não percebe o quanto a sua presença faz bem pra ela. Então, basicamente, a estratégia que eu vou ensinar pra vocês hoje é verbalizar que a realidade dela mudou pra melhor com a sua presença, através de algumas frases. Vou te dar um exemplo. Você tá numa interação com a garota, ou você vai iniciar uma interação com a garota e você fala, e aí a sua diversão chegou. Ou então alguma coisa do tipo, alguma variação. Pessoal, vocês não precisam usar exatamente essa frase, vocês podem falar uma variação dessa frase com a mesma intenção, com o vocabulário de vocês. E aí, chegou a diversão, sabe? Alguma coisa do tipo, ou então acabou de chegar o cara que vai fazer a tua diversão. Sei lá, você decide, entendeu? A questão é, quando você verbaliza que você tá ali pra divertir ela, consequentemente ela vai começar a perceber isso, entendeu? E aí ela pode retrucar você e falar, ah não, tu é chato, que seria uma provocação. Ou ela pode falar, opa, agora sim. Então, mostra que ela tá receptiva, entendeu? Então você verbalizar isso, pode fazer com que o clima fique mais confortável entre vocês. Outra ideia pra criar esse clima confortável, é você mencionar que você tá sentindo que vocês dois juntos são uma combinação foda. Você pode falar algumas coisas do tipo, pô, eu não sei você, mas sempre que eu tô com você, cara, eu sinto uma vibe tão boa, eu acho muito massa, eu vou te falar, a gente é foda junto. Mesma coisa, pessoal, não precisa utilizar exatamente essa frase que eu tô falando. Eu tô dizendo pra você colocar na mesa que você acha que vocês dois têm uma conversa boa junto. E o mesmo pode ser utilizado com algo do tipo, pô, tô gostando demais da nossa conversa, eu tô percebendo que o nosso papo juntos flui de uma maneira muito gostosa. Você tem que criar as frases pra demonstrar pra ela que você se sente muito bem na presença dela, pra fazê-la perceber se ela também se sente bem na sua presença. E pessoal, isso não tem nada de manipulação. Na verdade, é você atiçar a percepção da garota. Vou te dar um exemplo, nada a ver aqui, pra você entender. Imagina que você tá conversando com um amigo seu e você fala, nossa, que vontade de beber uma Coca-Cola gelada. Galera, não precisa ser Coca-Cola, pode ser cerveja, pode ser água. Mas se você falar assim, nossa, que vontade de beber uma Coca-Cola, cerveja, água, de bem gelada, provavelmente o seu amigo vai salivar. Por quê? Porque você fez uma sugestão de uma coisa que você gosta, de uma coisa que você queria beber, provavelmente que o seu amigo também queria beber e ele vai ficar com vontade, entendeu? É a mesma coisa que você vai mostrar pra garota que você não tem vergonha de dizer que você gosta da presença dela. Então, que a realidade dela mudou na sua presença. Que você tá agregando valor, que você tá sendo uma pessoa legal com ela e que ela tá sendo legal com você e que você gosta dessa interação. provavelmente vai gerar um conforto legal e vai fazer com que você teoricamente passe de fase nessa questão da conversa, permitindo que a garota entre em conversas mais íntimas com você, converse mais com você e seja mais receptiva à conversa, porque você fez ela perceber que você é um cara legal e que sabe conversar com ela. E aí, galera, gostaram dessa estratégia? Tenham uma ideia. Vamos trocar uma ideia aqui na sessão dos comentários com alguma sugestão. Me pergunta se você pode utilizar esse tipo de frase, se esse tipo de frase encaixa com esse exemplo estratégico que eu tô ensinando aqui pra vocês. que eu acho que vale a pena a gente trocar essa ideia. Mano, é isso. Não se esquece. Amanhã tem outro vídeo com outra estratégia, fechou? E sexta-feira live. Não perde por nada. Se cadastra aqui no link da descrição pra você não perder. E também segue a gente no grupo do Telegram. Aqui no link da descrição eu vou deixar tanto o cadastro quanto o grupo do Telegram, que eu tô avisando lá também. Vamos fazer uma live histórica no canal com conteúdo exclusivo do Assunto Infinito, fechou? Tamo junto e que a Força do V esteja com vocês.